Aqui é o André, no vídeo de hoje eu quero discutir com vocês quais são as possibilidades no caso de lançamento para o Nintendo Switch para o segundo semestre de 2024. Bom, até o começo desse semestre eu meio que acertei o que eu imaginei que fosse acontecer. Um monte de remake, o remake do Paper Mario, o remake do Luigi's Mansion, que a gente já tinha sido anunciado, o remake do Mario vs Donkey Kong, que é quase um... é um remake porque ele tem coisas novas, né? Lá do Game Boy Advance, agora está no Switch desde fevereiro, e de anúncio mesmo, de novidade, a gente teve o jogo da Princesa Peach, o Princess Peach Showtime. Então, é o início de ano meio morno, aí a gente teve uma Nintendo Direct, mas sem anúncio nenhum da Nintendo, aquela Nintendo que passou meio batido. Não, quer dizer, não passou batido, teve vários jogos legais, mas assim, passou batido quando a gente fala de anúncios da Nintendo, né? E aí a Nintendo fez alguns anúncios aqui e ali, mas geralmente relacionados aos seus próprios jogos, né? Então, é coisa nova de Splatoon e etc, mas que nem eu falei, são jogos que já foram lançados, né? Bom, então assim, o que a gente pode esperar para o final desse ano, né? De julho para frente, afinal de contas, muito provavelmente a gente deve ter uma nova Direct acontecendo em junho, que é geralmente o mês que a Nintendo faz Directs, e uma outra, talvez, final desse ano, eu acho que ela não vai rolar, eu acho que a gente vai ter só duas G-Max esse ano, essa no começo e a outra já em junho, né? Bom, quando a gente pensa assim, para o final desse ano, que nem eu falei, a gente já não pode esperar muita coisa, né? Porque a gente está naquele período de transição, a Nintendo vai trazer muito remake, não significa que sejam jogos ruins, as pessoas têm que entender que não é porque a Nintendo está trazendo um jogo de volta que isso é ruim, é bom o tempo, pô, a quantidade de gente que queria jogar o Thousand Year Door, e é impossível achar um GameCube que funciona, com esse jogo funcionando, e não pagar tipo 400, 500 dólares, que é o preço de um console novo, um jogo novo, etc. Então assim, muita gente feliz com a possibilidade de jogar esse jogo, muita gente ficou feliz com a possibilidade de jogar o Super Mario RPG, porque não teve essa oportunidade quando criança, e por aí vai, né? Então assim, é legal que a Nintendo esteja trazendo jogos famosos e que o pessoal está pedindo. Justamente por conta disso, eu não acho que a gente vai ter grandes anúncios para o final desse ano. Todo ano a gente sabe que tem um Pokémon, todo ano a gente sabe que tem que ter um jogo do Mario, todo ano a gente sabe que essas duas franquias vão receber algo. Todo ano, assim, não tem como. O Pokémon tem alguma coisa e o Mario tem alguma coisa. Bom, de Pokémon, né, eu adoraria muito que fosse o Pokémon Stadium novo. Porém, eu não ficaria surpreso se fosse um Let's Go, porque o Let's Go vendeu 15 milhões de cópias aproximadamente. Foi o spin-off de Pokémon que mais vendeu, né, da era do Switch. Vendeu mais que o Dungeons, vendeu mais que o New Pokémon Snap, vendeu quase tão bem, ou parecido com o remake de Diamond Pro. Então assim, é um tipo de jogo que talvez a Nintendo queira lançar de novo, porque ele fez sucesso, né? O Let's Go fez sucesso. E aí fazer um Let's Go da área que eu acho que muita gente é fã, principalmente os velhos que nem eu, que é a região de Gold, Silver e Crystal, né? Que foram as fitas de Pokémon ali na época do Game Boy que fizeram bastante sucesso, né? Então assim, eu não ficaria surpreso da Nintendo, ou melhor, da Pokémon Company, ir por esse caminho e lançar um Let's Go Gold, Silver, algo desse gênero, né? Um, sei lá, Roei, Lugia, que seja. Bom, além disso, uma outra possibilidade, que nem eu falei que eu gostaria muito de ver, é o Pokémon Stadium novo, porque o Pokémon Stadium foi o jogo mais vendido de Nintendo 64 lá atrás, há muito tempo atrás. E Pokémon, né, tipo, não foram eles que fizeram, foram Bandai, mas assim, reviveram Pokémon Snap. Então eu não ficaria surpreso se eles reviverem um Pokémon Stadium também, ficaria muito feliz, até porque eu amo os minigames de Pokémon Stadium, gostaria de ver eles ser feitos modernos e com muito mais possibilidades, né? Bom, de Mario, assim, a gente já teve o Mario 2D bem recente, né, que é o Mario Wonder em 2023. A gente teve o Mario 3D faz muito tempo, que foi o Mario Odyssey em 2017. Talvez o Bowser Fury, que foi em 2022, se eu não me engano. Talvez ele, assim, é algo mais novo. Então, assim, pode ser que a gente tenha um Mario 3D, mas eu acho bem improvável, porque a Nintendo vai guardar ele para o novo console. Então, assim, eu acho que a gente vai ter mais um spin-off de Mario aleatório, assim, sabe? Um Mario esportes da vida. O Baseball é algo que eu acharia possível, porque o jogo Baseball, ele é bem famoso no Japão, né? O Japão adora, o japonês adora Baseball. Então, um Mario de Baseball não seria impossível de ver. E a única outra possibilidade que eu vejo é, tipo, um basquete, sabe? Que eu não, desculpa, eu não vejo mais nenhuma outra possibilidade. Eu estava pensando no Mario e Sonic dos Jogos Olímpicos, porque toda vez que tem Jogos Olímpicos tem Mario e Sonic, mas não foi anunciado ainda, então eu acho que gongou. Ou vai sair no final desse ano, também é outra possibilidade. E, assim, tirando esses jogos aí que eu acho que vão ser novos mesmo, que é, tipo, um Pokémon novo, um Mario novo, talvez o Mario e Sonic dos Jogos Olímpicos 2024, o resto eu acho que vai ser forte. Então, sei lá, pô, a Nintendo deve estar se preparando para o lançamento do Prime 4, talvez a gente veia o Prime 2 e o Prime 3 sendo lançado. Ah, o Switch já tem o Luigi's Mansion 3, talvez vai ganhar o 2, talvez a Nintendo anuncie o 1 para o final do ano, sabe? Luigi's Mansion 1, o Remake, para o final do ano. Outros jogos que poderiam receber esse tipo de tratamento, né? Minecraft, desculpa, Minecraft, esquece. O Pokémon Mystery Dungeon, não sei por que eu falei Minecraft quando eu queria falar Mystery Dungeon, existem algumas versões do Mystery Dungeon que são muito famosas, né? Então, pode ser que o Mystery Dungeon apareça. Improvável, mas pode ser que apareça. Sabe, algum Zelda, Remake de algum Zelda. Pô, o Twilight Princess já está ali, né? O Wind Waker também, os dois saíram no Wii U. O que custa eu trazê-los para o Switch? Então, eu não ficaria surpreso se viesse um port aí do Twilight Princess ou do Wind Waker para o Switch, né? É só pegar a versão do Wii U. Xenoblade Chronicle X, adoraria ver no Switch, não acho que vai acontecer, mas continuo sonhando. O Star Fox de Wii U, não foi muito bem recebido, a galera não curtiu, mas eu acho que se ele fosse remodelado para o Switch, talvez desse certo, né? Eu não ficaria surpreso se ele desse certo. Então, assim, da Nintendo, eu acho que a gente vai ver isso. O que resta de trazer do Wii U? É que nem eu falei, talvez o Star Fox, talvez o The Lobby de Chronicles X, não tem mais muita coisa no Wii U faltando, né? Porque até o Mario vs Donkey Kong já vem uma outra versão. E um port de jogos ainda mais antigos, né? A Wind Waker, que tem no Wii U, obviamente não é do Wii U, né? A mesma coisa o Twilight Princess, são jogos que tem no Wii U, mas são de GameCube. Então, eu não ficaria surpreso se eles aparecessem no Switch de novo, até porque, mais uma vez, são jogos sólidos, a galera curte, tem muito fã, né? Por que não trazer eles logo para o Switch? Até porque a Nintendo acabou de relançar o Amiibo do Wolf Link com a Midna, né? Ele foi relançado esse ano, esse ano eles estão vendendo de novo. Aí, tanto que eu comprei mais dois. Eu tenho três agora, eu adoro esse Amiibo, eu acho lindo. E agora eu posso arrancar o da caixa, né? Porque todos os meus outros estão lacrados. Então, assim, poxa, o fato da Nintendo ter relançado esse Amiibo é escrito, né? Foi relançado. Dá para falar algo disso? Não. Mas fica aí, né? Fica pro ar, entendeu? A Nintendo relançou muitos Amiibos de Zelda esse ano. Eles relançaram o Amiibo do Shiki, ou da Shiki, porque é... Bom, enfim, eu não vou dar spoiler. Eles relançaram o Amiibo do Link com a Midna, né? O Wolf Link com a Midna. Então, assim, de outros do Guardian, né? Do Breath of the Wild. Então, assim, poxa, vários Amiibos a Nintendo relançou esse ano. Talvez algumas indicações que alguns jogos de Zelda estejam chegando no Switch talvez no final desse ano. Não, não. Mas pode ser, né? Vamos sonhar, poxa. Eu gostaria de ver esse jogo de novo do Switch. Ficaria muito feliz. Mas, assim, que nem eu falei, não espere grandes anúncios. Eu não acho que vai vir um Mario 3D. Assim, pro final desse ano, pra mim, o grande lançamento deve ser o Prime 4. Eu acho que finalmente chegou a hora. Se não for ele, eu acho que a gente não vai ter. Talvez aí o Pokémon Stadium e a Nintendo passem esse como grande lançamento. Sei lá, o Mario, alguma coisa assim. Eu não vejo a Nintendo lançar um Mario 3D totalmente novo no Switch agora, sabe? Quando a gente tá nesse período de transição pro novo console. Então, assim, gente. Já vai com calma. Eu acho que a Nintendo vai trazer bons jogos. Eu não acho que a Nintendo vai trazer jogos que as pessoas não queiram ver. Eu acho que vão ser jogos que o pessoal quer muito fã. Tipo, Wind Waker, Twilight Princess, sabe? Esse tipo de coisa. Que nem eu falei, tipo, um Pokémon Stadium. Pô, foi o jogo mais vendido na Nintendo 64. As pessoas pedem um novo até hoje. um Pokémon Colisean do Gamecube. Que era amado na época. A Nintendo acabou com essa franquia. Ninguém entende porquê. Então, assim, sabe? Vamos ter um pouquinho de esperança. Porque me parece que a Nintendo tá trazendo aqueles jogos assim que foram aclamados na sua época. E talvez a Nintendo tá tentando reviver esses jogos aí de alguma maneira. Vamos esperar. Que nem eu falei, o Xenoblade Chronicles X eu acho difícil porque ele vendeu muito pouco. Embora o público que curte o jogo amou aquela versão. O Star Fox já não vendeu muito e também não foi amado pelo público. A galera detestou. Pode ser uma chance de reviver a franquia. Do tipo, pô, galera, a gente reviu aí e deixou ele melhor. Também não vou esperar muita coisa. E assim, talvez um F-Zero assim, entendeu? Pô, o F-Zero tá voltando aos pouquinhos ali no Virtual Console. Chegou o F-Zero 99. Talvez, né, a Nintendo esteja preparando o terreno pro F-Zero novo também. Embora eu acho bem difícil, mas quem sabe. Mas é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que você acha que a gente vai ver no final desse ano. A gente se vê em breve. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e tchau.